Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com o Willi, galera. E aí, manos, hoje Alanios das várias opções aqui. Exatamente, rapaz, Alanios está aqui comigo novamente, pessoal, porque nós temos que comentar de detalhes a mais que Eric Williams, o novo diretor aí de God of War Ragnarok, trouxe pra gente em entrevista recente aí para o IGN, falando sobre verticalidade, opções que o Atreus trará, inimigos, como eles irão se comportar e as várias opções que nós vamos ter no nosso gameplay. Então, se você está curioso, cara, e está curtindo os vídeos de God of War, deixe seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo, o primeiro link, no comentário fixado da ProPlay Energy, para poder garantir lá os seus produtos, o energético em pó delicioso, coqueteleira, boné, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom MELUA20. O Alanios está até mostrando aí para vocês a coqueteleira ali maravilhosa que vocês podem adquirir e marquem a gente também nas redes sociais. Está aparecendo aqui, galera, embaixo aqui, bem nesse bannerzinho, está aparecendo Nobre Caio, Alanios ML ali, sigam a gente nas redes sociais, comprem os produtos lá e depois marquem a gente mostrando quando essa compra chegar, beleza, pessoal? Então, vamos lá, meu querido Alanios. Seguinte, cara, depois desse lançamento aí, depois desse trailer de anúncio, na verdade, do God of War, que chamou muita atenção da galera, o pessoal ficou sedento por mais detalhes além do que já foi mostrado no trailer, principalmente em termos de gameplay, que a gente até já fez um vídeo aqui da galera criticando que vai ser mais do mesmo e tudo mais, mas não. Eric Williams, em contato lá com a IGN, ele deu mais alguns detalhes sobre o que a gente pode esperar do jogo. E aí, é interessante que nessa entrevista com a IGN, ele cita, ele dá exemplos ali de God of War 2 e de God of War Ghost of Sparta, que eles trouxeram nesses jogos aí, né? Eles já tinham como base o primeiro game, que é aquele classicão lá que nós jogamos no Playstation, pá, nas primeiras versões do Playstation, no caso. E aí ele menciona sobre eles quererem sim trazer mais coisas para os fãs, adicionar mais variedade, mas coisas que fazem sentido. Não acrescentar mais coisas só porque sim. Para eles, adicionar mais elementos ao jogo tem que fazer sentido. E aí, ele menciona, Alanis, essa questão da verticalidade que a gente falou no início do vídeo aí. Todos nós notamos, né, no trailer do God of War Ragnarok, quando mostra os trechos de gameplay mesmo, que o gameplay, ele não tá mais numa área simplesmente plana, como acontece no God of War 2018 ali, entendeu? No Ragnarok, nós teremos opções, como nós podemos ver lá, do Kratos utilizar suas correntes ou poder subir em áreas mais elevadas ali, entendeu? A gente tá no chão, aí tem uma barricada lá, a gente pode usar as correntes a poder subir nessa barricada, bater nos inimigos, a gente pode, em cima dessa barricada, pular pro plano de baixo ali, poder dar uma porrada no chão. Então assim, isso vai trazer mais variedade pro nosso gameplay. E o Eric Williams, ele fala que isso é uma forma de os jogadores poderem se expressar mais em termos de gameplay e também uma dinâmica melhor, nesse sentido aí, para as mecânicas e tudo, pro negócio não ficar simplesmente engessado em um plano só. Não que tenha ficado ruim no 2018, mas é uma coisa que eles vão acrescentar que realmente vai somar pro game, né, Luiz? Quando a gente fala de jogo de ação, eu coloco no meio ali o subgênero luta, beat'n'up também e tal. Eu acho que são jogos onde o jogador mais tem possibilidade de exercitar a sua criatividade, criando os combos, trabalhando a movimentação do personagem, dando narrativa pra história. Então, quanto mais opções você tem ali pra exercer essa sua criatividade e colocar mais de você no jogo, melhor é. Eu entendo dessa forma. O fato deles acrescentarem alguma coisa com esse propósito, de uma forma que faça sentido, eu acredito que é muito importante. Porque a galera quer coisa nova, a galera quer mais coisa dentro do jogo, mas quer mais coisa porque, assim, não é fácil você adicionar alguma coisa dentro de um jogo de uma maneira que faça sentido pra dentro daquele contexto, né? Adicionar coisas é sempre uma ideia boa. Mas é igual me disseram uma vez, né, não é porque a ideia é boa que ela é viável. Pra compensar, ela tem que estar dentro daquele contexto e daquele universo e ser justificado dentro daquele mundo. Porque senão o jogo, ele começa a tirar o jogador de lado de dentro daquele mundo e isso acaba com a imersão. É um ponto muito importante, sabe? Isso que ele comentou de, olha, a gente quer adicionar coisas, mas não pode ser qualquer coisa. Tem que ser coisa que faça sentido. A gente percebe, realmente, um cuidado muito legal da parte deles, em acrescentar coisas no jogo de uma forma que faça sentido pro jogo e, consequentemente, pro jogador também. Isso, por si só, eu acho que já é um sinal de que o nível de imersão desse novo God of War vai ser consideravelmente maior do que do primeiro. Com certeza, cara. A gente vai ter uma dinâmica maior mesmo em termos de gameplay, assim. Vai ficar mais divertido, eu diria. E aí ele comenta ainda, né, falando dessa questão de gameplay aí e dando mais detalhes sobre como isso vai funcionar, que o Atreus, a gente viu que ele tá um pouco mais velho, entendeu? Parece que o jogo, ele se passa ali uns 3, 4 anos, realmente, desde o God of War 2018, o final ali que a gente presenciou. E o Atreus, obviamente, por estar mais velho, ele está mais forte, está mais bem treinado e ele vai ter, sim, novos combos e poderes pra poder ajudar o Kratos ali durante a batalha. Essas novas habilidades do Atreus vão conferir ali novas aberturas pro Kratos pra gente poder bater nos inimigos, que a gente lembra no 2018 que, por exemplo, ele pode imobilizar inimigos ali com seu arco subindo em cima deles e a gente pode bater e se interrompe o inimigo, faz com que ele não taque o Kratos por um período de tempo, ele pode utilizar as flechas pra poder atordoar inimigos e tudo. Então eles vão expandir isso ainda mais, não só pra poder trazer aberturas pra gente poder bater, mas pra poder combinar também com os combos que o Kratos tá fazendo. Então, assim, a gente vai estar lá fazendo um combo com o Kratos e pá, a gente termina o combo e a gente vai poder utilizar o Atreus ainda pra poder estender isso um pouco mais. Então vai ficar tudo bem mais interessante aí com esse envelhecimento do Atreus dentro do gameplay e não é apenas isso, Alanis, que eles comentam, saca? Os inimigos também, por mais que pareça incrível tudo isso que a gente tá falando de Kratos e Atreus e tal, pô, a gente vai passar por cima dos inimigos facinho. Vai ser foda demais e tal. Nossa, vai ser sussa. É igual um trator. Vai ser um passeio no parque. Não, não, não. Entendeu? O Eric Williams comenta também, nessa entrevista aqui que ele faz com a IGN, que as criaturas, eles também precisam evoluir. E como o Kratos e o Atreus evoluíram, elas também desenvolveram ferramentas pra poder lidar com essas novas dinâmicas de gameplay que os dois personagens principais terão. E precisa, né, mano? Senão o jogo fica extremamente fácil aí e fica sem graça, fica maçante. E ele disse ainda, Alanis, que em certos momentos com certos inimigos, a gente não vai poder ficar só machando o botão, igual louco. A gente vai ter que o parar, a gente vai ter que observar ali e tudo mais, antes da gente tomar uma decisão com base no que a gente quer fazer contra aquele inimigo. Entendeu? Porque ele pode ter ferramentas que counteram o que você vai fazer. Então, muito da hora também. Isso é legal, né? Ele força a criatividade, né, do jogador ali. Trabalha a capacidade de resolução de problemas, né? Isso é um ponto muito importante. É a contribuição do game pro dia a dia, inclusive, né? Uma coisa que você falou, Kai, realmente é a questão de, pô, que bom porque senão fica fácil o jogo. Quando o Fallout, desde o primeiro, tem apresentado um desafio razoável, sabe? Então, de repente, você pegar o jogo no ápice ali e tirar a dificuldade dele, criando personagens completamente overpower, pra mim não faz muito sentido. É importante o jogador se sentir poderoso. É importante o jogador se sentir poderoso. Mas não é bom o jogador ficar overpower, porque senão ele tira parte da diversão que tá no desafio. Sim, sim, exatamente. E eu acho que esse é um ponto interessante porque traz um certo equilíbrio, né? Porque vão ter inimigos que a gente vai passar por cima, assim, facinho, só apertando o botão ali, dando as machadadas e pronto. Mas tem outros que, assim como acontece no God of War 2018, nesse eles vão repetir a dose, que a gente vai realmente precisar parar, pensar, e não vai ser simplesmente a gente chegar perto e bater nos caras. A gente vai ter que realmente pensar em estratégias pra poder sobrepujar certos inimigos ali. E no próprio trailer do Ragnarok, a gente vê alguns que, por exemplo, atacam a distância, entendeu? Ficam mandando projétil na gente, enquanto tem outros que vêm pra cima. Isso justamente vai poder dificultar a nossa vida. E são inimigos diferentes, então eles vão se comportar de maneiras diferentes também. E isso vai ser muito, mas muito da hora, cara. Eu tô muito ansioso pra poder ver mais de gameplay do God of War. E eu acho que isso também responde muita pergunta aí da galera que tá falando de poxa, vai ser mais do mesmo ali em termos de gameplay, tá bem parecido e tal. Não, cara, não vai ser. Vão ter elementos idênticos? Vão. Porque eles vão utilizar basicamente os mesmos assets do 2018. O que não tem problema nenhum, como a gente já comentou no outro vídeo. Mas eles vão se incrementar esse gameplay aí, trazendo novas mecânicas pra nós. Então, meus amigos, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessa declaração do Eric Williams, que é o diretor do God of War, não é o Corey Barlog, que ele virou diretor de estúdio, ele foi upado na carreira. Deixa aí embaixo o que vocês acham a respeito desses detalhes acerca do gameplay que o Eric Williams trouxe pra nós e o que vocês esperam disso também. Beleza, pessoal? E não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever aí e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais! Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho